Olá, tudo bem? Como vai você? Bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, eu não sei que horário que você vai estar assistindo este vídeo. O meu nome é Poleto, eu sou professor formado em automação industrial e residencial e sou o responsável pelo curso de instalações elétricas aqui da Sala da Elétrica. Nós estamos aqui para conversar com vocês e mostrar para vocês, num curso Relâmpago, que é possível vocês assistirem as aulas online, à distância, e conseguirem na prática os resultados que vocês esperam na construção de uma instalação elétrica. Para isso, a Sala da Elétrica preparou um curso rápido, um curso Relâmpago, para você aprender alguns conceitos de instalações elétricas. Nesse curso, a gente vai falar sobre o interruptor paralelo, ou seja, a gente vai fazer uma instalação de um interruptor paralelo, que é o quê? É uma lâmpada comandada por dois pontos diferentes. Pode ser numa escada, pode ser num corredor grande, enfim, você vai usar o paralelo onde a necessidade assim vier ao seu encontro. Então agora me acompanhe, que a gente vai começar a falar sobre instalação de um interruptor paralelo em uma residência ou numa área de comércio, ou mesmo dentro de uma indústria, onde precisa fazer o controle de iluminação de uma lâmpada em dois pontos diferentes. Tá ok? Pessoal, o primeiro conceito que eu quero passar para vocês é o seguinte, para a gente ter eletricidade, a gente tem que ter uma fonte geradora, correto? Numa residência, eu vou focar aqui agora a residência, Qual é a fonte geradora que a gente tem? É a energia que a concessionária entrega para a gente lá no nosso padrão de entrada. Então dentro da minha residência, a gente vai ter aquela fonte geradora. Em alguns casos, como o nosso caso aqui na área em que a gente se encontra aqui no ABC Paulista, a nossa concessionária entrega para a gente duas fases e um neutro. Essa é a fonte geradora que traz para dentro da minha residência a energia elétrica necessária para que todos os equipamentos funcionem. Então, para a gente compreender exatamente eletricidade, a gente tem que estar sempre fazendo um desenho, um diagrama. Então eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse diagrama já na instalação desse interruptor que a gente vai fazer. Tá ok? Então, como é que funciona isso? Todo diagrama, ele tem alguns símbolos, tá? Então você tem que se acostumar a sempre fazer um diagraminha para a instalação que você vai fazer. Até você chegar lá na frente e fazer um projeto elétrico, tá bom? Mas vamos começar aqui comigo. Me acompanhe. Bom, qual é a fonte geradora que eu tenho lá na minha residência? Uma fase, eu vou pôr aqui fase 1 e o neutro, ok? Uma fonte geradora que na minha residência, na região onde a gente mora aqui no ABC Paulista, é 127 volts, ok? Essa é a fonte geradora. Então vamos lá. A fonte geradora é a fonte que tem que chegar no equipamento que vai funcionar. Vamos supor que no caso aqui a gente tenha uma lâmpada. Acredite em que isso é uma lâmpada, tá bom? Se eu aplicar a fonte geradora no meu equipamento elétrico, ele vai fazer o quê? Vai funcionar. Então nós vamos colocar aqui uma lâmpada, o neutro na lâmpada, certo? O fase na outra lâmpada, ok? Então vocês podem notar que um receptáculo, ele tem dois parafusos, beleza? Então, temos os dois parafusinhos, que no nosso diagrama está representado aqui, ó. Dois parafusinhos, um neutro de um lado e o fase de outro. O que vai acontecer com essa lâmpada agora, pessoal? Ela vai ficar ligada. Mas aí ela vai ficar ligada ininterruptamente. Enquanto tiver força na minha fonte geradora aqui, ó, essa lâmpada vai ficar. Então eu vou ter que apresentar para vocês agora mais dois conceitos que existem em toda a instalação. Nós temos proteção e nós temos controle na nossa instalação. Então o meu interruptor, a minha lâmpada, ou seja, ela vai ter que ser controlada por alguém e ela vai ter que ser protegida por alguém, tá ok? A proteção que eu tenho é uma proteção que vem lá do meu quadro de distribuição de circuitos, que o pessoal chama de QDC, ok? Onde o disjuntor vai proteger esse circuito aqui, ó. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre circuito elétrico, tá bem? E então, depois da proteção que eu faço no meu circuito, eu tenho que ter o controle. Ou seja, eu tenho que ligar e desligar essa lâmpada quando eu necessito. Tem hora que eu não preciso, vou lá e desligo a minha lâmpada. Então agora a gente vai mostrar no diagrama como que a gente faz para poder fazer o controle desta lâmpada. Então eu vou mudar aqui, vou fazer um desenho de um contato elétrico, tá vendo? É um contatinho que se eu apertar, ele fecha, né? Se eu apertar de novo, ele abre. É o nosso famoso interruptor, ok pessoal? É esse cara aqui, ó. Interruptor. Tá? Vocês vão ver que a parte traseira dele tem dois parafusinhos, ok? Esses dois parafusinhos, se você olhar no seu diagrama, ele vai ser esses dois aqui, ó. Os dois parafusinhos, ok? Vou desenhar na minha, no meu diagrama, a lâmpada. A lâmpada. A gente já sabe que a lâmpada tem dois parafusinhos também, tá? E por indicação prática, eu vou falar para vocês isso daqui, ó. Sempre, sempre, quando você vai estourar um sistema de iluminação de 127 volts, você vai colocar o neutro direto na lâmpada. Então você não tem que pensar nada. Você vai pegar o neutro e vai ligar direto na lâmpada. Pronto. Tá ligado o neutro na lâmpada. Agora eu vou colocar o meu fase, que é o que vai levar a energia elétrica para a lâmpada, no meu interruptor. Olha só, o nome já diz tudo, né? Ele vai interromper a passagem da corrente elétrica. Então eu vou ligar uma fase no meu interruptor, né? E vai ficar faltando o que aí? A gente chama de retorno, né? Faltou um fio do interruptor até o meu componente elétrico. No nosso caso aqui, uma lâmpada. Pronto. Numa ligação simples, se eu acionar o meu interruptor, ele vai fechar o contato. Lembra que a fonte geradora, quando ela está em cima do componente, ele funciona? Então a minha lâmpada vai funcionar quando eu tiver essa diferença de potencial, que é a nossa fonte elétrica, a tensão elétrica, em cima dele. Quando eu faço ela passar pelo interruptor e eu fecho o interruptor, ela vai lá e liga a lâmpada e aí ela vai acender. Se eu quiser apagar a lâmpada, eu vou no meu elemento de controle, que é o meu interruptor, e abro ele fazendo com que a lâmpada se apague. Tudo bem? Continuando com o conceito de diagrama elétrico, esse diagrama que a gente fez aqui, a gente chama ele de multifilar. Por que multifilar? Porque tem muitos fios, ou seja, ele está mostrando todos os fios aqui, tá bom? Esse tipo de diagrama, ele é conhecido também como um diagrama multifuncional. Todos os equipamentos elétricos, pelo código de defesa do consumidor, ele tem que ter o diagrama multifilar. Por quê? Para qualquer pessoa leiga conseguir fazer uma instalação simples, tá? Aí corre o perigo, né? Às vezes a pessoa erra um fiozinho daquele diagrama que está descrito lá e aí a coisa não funciona. Então, para nós, profissionais da área da elétrica, a gente tem que usar um outro diagrama. Eu quero apresentar agora para você o diagrama unifilar, que é o diagrama que vai dizer para você aonde está os componentes e quantos fios vão passar por dentro do eletroduto. Aí se você se habituar com esse diagrama, você vai ver que vai ficar bem mais fácil a ligação. Então, dentro da minha instalação, eu tenho aonde está o meu interruptor. No nosso caso aqui, a gente vai fazer um interruptor simples. Eu tenho uma linha, que é o eletroduto que passa lá na laje, ok? E eu tenho lá a minha lâmpada. Aí está o diagrama. Então, essa parte onde está o interruptor no meu diagrama, é lá onde ele está, no lugar que eu vou fazer a ligação. Perfeito? Essa lâmpada é aonde? É lá no teto onde eu vou instalar o meu receptáculo para poder colocar a minha lâmpada, no caso. A gente viu que lá do meu QDC, do meu quadro de distribuição de circuitos, eu estou vindo com uma fase e um neutro. A fase e o neutro dentro de um diagrama, ela tem um símbolo. Nesse caso aqui, vai ser assim. Fase é um traço reto, certo? E o neutro é um traço para a direita e um... Ok? Geralmente, tem mais um aqui, que é o fio terra. Deixa eu colocar em uma cor diferente aqui, para não confundir com o azul. Tá? Geralmente, o circuito leva um fio terra junto, porque ao invés de uma lâmpada, pode ser uma luminária. Então, essa luminária, ela tem que ser aterrada. Então, eu tenho que levar o meu fio terra lá. Nesse caso, é uma lâmpada simples, eu tenho só dois parafusinhos, um receptáculo. Então, aqui, a gente não vai usar o terra. Beleza. Aí, presta atenção. Pelo multifilar, eu vou conseguir montar o meu fio, o meu unifilar. Tá ok? Que fio é esse aqui, ó? Não é o fio de fase? Não é esse fio branco aqui? Ele está indo aonde? No interruptor. Então, para o meu interruptor, eu vou ligar o fio fase. Aqui, ó. Fio fase. Está ligado aqui. Fase ligada aqui. Agora, eu falei para vocês, sempre que tiver iluminação 127 volts, fase, neutro, o neutro tem que mandar direto para onde? Para a lâmpada. Então, a lâmpada aqui, ó. Está vendo? A lâmpada aqui, ela vai ter o fio neutro. Fio neutro. Fio neutro. Então, presta atenção. O fase, eu mandei para o interruptor e o neutro, eu mandei para a lâmpada. Ok? A lâmpada vai funcionar? Não, né? Está faltando um fio, ó. Eu tenho que mandar um fio do interruptor até lá na lâmpada. Esse fio, a gente chama de retorno. Então, o símbolo dele é um tracinho pequenininho aqui. Aí, um tracinho pequenininho aqui. Tá bom? Então, geralmente, a gente põe uma letra. O interruptor que vai ligar a lâmpada, ele tem a letra A. O retorno vai ser o A. E a lâmpadinha aqui vai ser o A. Tá bom? Esse A é esse mesmo fio. Outra coisa que você tem que observar. Esse fio aqui não passou nesse pedaço de eletroduto e desceu aqui. Então, ele tem que ser representado aqui também. Retorno A. E eu tenho que representar o neutro que está passando aqui também, ó. Então, eu venho aqui e represento o meu fio neutro. Fio neutro. Beleza? Olha lá como que eu fiz. Eu vou sair do meu interruptor, vou para a minha lâmpada. Eu tenho aqui, provavelmente, uma caixinha de teto. Aquelas caixinhas hexagonais. Aqui outra, que estão interligadas com o eletroduto. Que está vindo lá no meu quadro de disjuntores, né? No meu QDC. E que está indo lá para a minha instalação. Eu vou descer dessa caixinha central um eletroduto. Até aquela caixinha onde eu vou ter o meu interruptor. E vou lá na caixinha de teto e instalar a minha lâmpada. Lembrando, a lâmpada tem que ter dois fios. Né? Dois condutores, ó. Um, dois. O meu interruptor, ó. Eu tenho dois condutores. Um fase e um retorno, ó. Dois condutores. Um fase e um condutor. Dessa forma, eu concluí o meu... A instalação do meu interruptor simples, tá ok? E para a gente já caminhar daqui a pouquinho para o nosso interruptor paralelo. O que eu quis passar para vocês? Que o eletricista, ele tem que estar habituado a fazer o diagrama. Quando ele vai fazer como funciona o equipamento, ele faz o multifilar. Quando ele tiver que fazer um projeto elétrico de toda a planta, ele vai fazer no esquema unifilar. Agora, eu vou mostrar para você como é que a gente vai fazer a instalação de um interruptor paralelo. Muito comum, tá cheio de lugar lá, por aí, que tem esse tipo de interruptor. E entender como ele funciona é um passo não só para você aprender a instalar, como também para você fazer um conserto, né? Muitas vezes o pessoal muda o interruptor, troca o interruptor, inverte a ligação lá e não sabe mais fazer funcionar. Então, se você aprender a fazer, aprender a fazer a ligação, você vai entender direitinho como é que faz a manutenção. A primeira coisa que o eletricista tem que fazer é ser uma pessoa observadora, tá bom? Então, você tem que conhecer o equipamento que você vai instalar. Então, não é só comprar, fazer, colocar lá do lado e tentar ir correndo. Ó, você vai com calma. Primeiro, eu conheço o que você vai fazer. O interruptor, o receptáculo e a lâmpada, você já conhece, beleza? Depois eu vou dar uma dica aqui como é que você deve ligar a lâmpada no receptáculo, a fiação no receptáculo, para poder fazer a lâmpada funcionar corretamente. O interruptor, a gente vai mostrar para você uma coisa que é importante você fazer quando você vai fazer uma instalação. O interruptor simples, você pode ver que ele tem dois parafusos, perfeito? É aqueles dois fios que eu tenho que mandar lá para a minha lâmpada. O interruptor paralelo, como que você pode ver? Ele tem três fios, três parafusos, aliás. Então, eu vou ter que ligar nesses três, nesses três parafusinhos aqui, os fios. E de maneira correta, para que ele fique funcionando paralelamente. Por isso que chama paralelo. Em paralelo a esse aqui, eu vou ter um outro também paralelo, numa outra distância, e eles vão funcionar junto para poder fazer com que a lâmpada acenda entre esses dois paralelos. Tá bom? Então, eu vou fazer na lousa aqui o símbolo, né? Eu vou desenhar como ele é normalmente. Três parafusinhos, tá? É aquele que eu mostrei para vocês lá. Para eu fazer a instalação de um paralelo, eu tenho que ter dois desse aqui, certo? Três parafusos, tá? Então, o que eu desenhei na lousa, pessoal? Eu desenhei o interruptor, que tem a tecla de funcionamento dele, certo? Virado. Eu deixei os três parafusos aqui na lousa, ó. Os três parafusos aqui. Tá faltando eu colocar no meu diagrama multifilar o meu receptáculo. Então, eu vou colocar aqui o símbolo da lâmpada, que já vai sugerir que ela é... que ela tenha um receptáculo. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa lâmpada vai ser comandada por dois interruptores paralelos, tá ok? De dois pontos diferentes. Quando eu vou ligar uma lâmpada no sistema que tenha 127 volts, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um cabo de neutro e ligar direto na minha lâmpada, né? Então, eu já faço isso, ó. Não perco tempo, não. Toda vez que eu faço um pinguinho assim, ó, uma marquinha assim, quer dizer o quê? Que tem uma derivação no fio. Eu vou ter que decapar o fio, eu vou ter que fazer uma derivação, isolar e mandar ele para a minha lâmpada. Se eu passar com o fio direto, sem o pontinho, isso quer dizer que não tem derivação, tá bom? Para você não confundir as coisas, tá? A gente não tem que mandar o fio de fase para o interruptor? Mandar o fio de fase para o interruptor, não é verdade? Então, eu vou pegar aqui o fio de fase e eu vou mandar ele para o parafuso central de um dos dois. E aí você vai ver na sua instalação aonde o fase está mais perto do interruptor, ou desse ou daquele. Isso aí não importa, eu posso pôr o fase aqui ou lá que não tem problema da ligação. Vocês lembram que a gente colocou da saída do interruptor para a lâmpada um fio de retorno? A gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. A gente vai pegar da lâmpada um fio de retorno para o interruptor. E aqui é a mesma coisa do fase, né? Você vai ligar da lâmpada no interruptor que estiver mais próximo. Às vezes tem uma diferença aí de distância. Se for simétrica, tudo bem. Tanto faz de um lado ou do outro. Mas, a princípio, a ligação é essa. Em um dos interruptores, eu vou pegar o fio de fase e vou ligar no meio. No outro interruptor, eu vou pegar o fio e vou mandar ele direto para o receptáculo da lâmpada. ou para a conexão de lâmpada que houver lá. Depois, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o fio da parte superior e vou mandar direto para o outro interruptor. Vejam, aqui não tem conexão. Ele só está passando, tá bom? Então, eu mandei o fio daqui para cá. Eu vou pegar o outro fio. Está faltando um fio, né? São três fios. Eu ligo do outro direto lá. Vejam, são duas linhas paralelas, né? Esse em paralelo com esse. Tranquilo, pessoal? Essa é a ligação dos fios no interruptor. Agora, eu vou mostrar para vocês como é que funciona o interruptor paralelo. Eu vou apagar essa parte aqui, ó. Que é para mostrar para vocês como é que funciona. Dentro do interruptor, ele tem um contatinho. Então, ele tem um ponto central. E aí, eu tenho o outro ponto aqui. O que são esses pontos, pessoal? Esses são os pontos de conexão, de contato internamente do interruptor. E aí, eu vou mostrar para vocês. Eles têm uma lâmina que... Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou ligando esse fio, né? Através dessa lâmina a esses dois pontos, ó. Eu estou ligando aqui. Quando eu apertar a tecla, ele vai encostar nesse contatinho aqui. Então, daqui para cá, ele vai ter continuidade. Ele vai permitir a passagem da corrente elétrica. Daqui para cá, nessa situação aqui, ó. Ele está aberto. Tá bom? No outro, a mesma coisa. Do ponto central, eu vou ter uma ligação para cá. Ele está encostado aqui. Aqui ele está desencostado. Beleza? Agora, vamos ver como é que funciona eletricamente esse circuito. Eu vou ter a tensão vindo por aqui. Por aqui. Ele não está conectado aqui? Então, ela vai passar por aqui. Vai vir aqui. Vai passar por aqui, porque está fechado aqui. Vai vir no fio. E vai fazer o quê? Vai acender a lâmpada. Então, se os dois interruptor paralelos estiverem nessas duas condições, a lâmpada está acesa. Tranquilo? Como é que eu faço para apagar ela? Eu posso apagar ela nesse interruptor ou nesse interruptor. Eu vou apagar ela nesse interruptor. O que é? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou fazer com que a lâmina se afaste do contato e a outra parte se encoste. Ela encoste no outro contato. Lembra? Ela estava encostada desse lado e desligada desse. Aqui, eu vou tirar ela do contato e vou ligar aqui. O que aconteceu agora? Eu interrompi. Por isso que ele chama interromper. Interruptor. Eu interrompi a passagem da corrente. Vamos seguir novamente o nosso circuito? Ele vai passar por aqui. Vai vir por aqui. A lâmina continua encostada. A corrente vai vir por aqui. Vai passar por aqui. Quando chega aqui, ele está aberto. A lâmpada está apagada. Tá bom? Como eu faço para acender a lâmpada? Eu posso acender ela por aqui ou posso acender ela por aqui. Vamos acender ela por esse lado aqui. Então, eu vou acionar o meu interruptor. Para acionar o interruptor, o que vai acontecer? Essa parte aqui vai desencostar. Ela vai abrir. E essa parte de baixo, ela vai encostar. Ok? Ela vai dar continuidade do centro para cá. Então, vamos ver o que acontece com a lâmpada? Eu vou mandar o fase aqui. Ela vai entrar aqui. Agora, ela está desse lado. Certo? A fase vai vir por aqui. Vai vir por aqui. Está encostada aqui, não está? Aí, eu venho aqui. A lâmpada acendeu. Tranquilo? Se eu quiser apagar, mesmo esquema. Eu posso apagar por aqui ou apagar por lá. Entenderam, pessoal, como funciona o interruptor paralelo? Eu só coloco a fase em nenhum deles. No outro, eu coloco o meu retorno. E entre esses dois, eu faço uma ligação. Uma ligação em paralelo. Ele sai daqui, vai para lá. Ele sai daqui, vai para lá. Esse é o diagrama multifilar. É claro que esses fios vão sair de um eletroduto, vão passar por uma caixinha de teto, vai para outro lugar e vai descer lá no outro interruptor. Então, agora a gente vai fazer o diagrama unifilar para vocês entenderem melhor como é que funciona essa parte. O unifilar, eu faço só um traço. Lembram? Por isso que ele chama unifilar. Eu vou fazer um traço só. Então, eu venho fazer daqui, ó. Vou representar a descida de um eletroduto até o meu interruptor. Agora eu vou pôr o interruptor em uma bolinha com um tracinho. Depois eu vou vir aqui, vou colocar a minha lâmpada e eu vou vir para o outro lado para instalar o meu outro interruptor paralelo. Bem, eu tenho um fase e eu tenho um neutro. Esse é o circuito de iluminação da minha residência. Então, esse condutor tem que estar vindo de um disjuntor. Em algum lugar tem que ter a proteção, lembra? Agora a gente vai fazer o controle. Eu coloquei desse lado aqui uma fase na parte do meio do meu interruptor. Então, da instalação tem que ir um fio de fase para lá. Então, esse fio de fase, ele vai até o interruptor. Está aqui. Tá bom? Eu falei que o fio neutro a gente tem que colocar direto na lâmpada. Então, o neutro eu vou colocar direto na lâmpada. Como ele passa por aqui, eu vou colocar ele aqui também. Esse fio neutro, ele pode ir para toda a minha instalação. Ok? Então, ele vai passar aqui também. Ele vai seguir a instalação afora. O que eu posso fazer com o fase? Mesma coisa. O fase vem aqui, ele pode estar aqui. Ele pode estar aqui. E ele estará aqui. E daqui ele vai para toda a instalação. O que eu fiz com esse fio de fase? Nessa caixinha de passagem onde ele está passando na minha instalação, eu faço uma derivação. Eu decapo o fio, coloco lá o condutor que vai descer até o interruptor e vou colocar uma fita isolante para poder isolar. E o fio de fase continua. Da mesma forma aqui, nessa caixinha que passar o fio neutro, eu vou derivar um fio para a minha lâmpada. Geralmente, lá a gente deixa 10 centímetros de espaço que já é o suficiente para fazer a ligação. Depois, o que eu falei para vocês? A gente tem que ligar um fio de retorno no outro interruptor. Se em um eu coloquei a fase, no outro, no centro do interruptor, eu vou colocar o retorno. O fio de retorno é um fio pequenininho. Ele vai vir, vai passar por aqui, vai vir, vai descer aqui e vai na minha lâmpada. Quantos fios tem nessa lâmpada? Um e dois. Quantos fios tem nessa lâmpada? Um e dois. Opa, a ligação está correta. Agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ligar os dois fios, que é o paralelo. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair desse aqui com dois fios. Ele vai passar por aqui. Dois fios. Ele vai na lâmpada? Não, na lâmpada já tem dois fios. Eu já desci dois fios, então esses dois fios não vai. Ele continua. Um, dois. Aí ele vai descer lá no outro interruptor. Um, dois. Eu tenho três fios aqui nesse interruptor. Quantos fios tem lá? Três fios. Eu tenho na lâmpada um, dois. Dois fios. Quantos que eu tenho aqui? Um, dois, três fios. Ó. Um, dois, três fios. Pra mim separar esses dois retornos do paralelo, que são esses dois fios que estão vindo por fora aqui, desse fio de retorno, eu ponho a letrinha que a gente falou pra vocês inicialmente. Letra A, letra A, letra A. Ok? Pra vocês saberem de qual é o interruptor. Beleza? Lá na minha planta, eu vou pôr as letrinhas também, pra mim saber qual que é o... Da onde tá vindo o condutor. Nesse caso, a gente vai deixar só desse jeitinho aqui, pra você entender quantos fios tem em cada local e da onde eles estão vindo. Tá bom? Então, ó, na minha fonte iradora, que tá sendo protegida por um disjuntor, tá vindo um fase e um neutro. No nosso caso, ele é 127 volts. Tá bom? Entre fase e neutro. Eu mando o neutro direto pra minha lâmpada, então o neutro vem e desce na minha lâmpada. Eu mando fase pro centro de um dos dois interruptor paralelo, nesse caso foi esse lado esquerdo aqui, Aí, o fase vem aqui. Ah, mas o fase tá representado lá. Se o fase tá representado aqui, e ele tá descendo aqui, é porque nesse local aqui, ele tem uma derivação. Tá bom? Depois eu represento os outros fios. Os três retornos, que vai ficar aqui, ó. Um, dois, três. Eu tenho um, dois, três retornos. Um retorno que vai direto pra lâmpada. Esse aqui, né? Que vai direto pra lâmpada. Ele vem do centro do interruptor, e os outros dois, eles vão direto, sem nenhuma ligação. Então, os outros dois saem desse interruptor, desse, vão pra esse interruptor. faltou eu dizer pra quem estiver interpretando o meu diagrama, qual o número do circuito que eu tô utilizando. Então, lá na saída do disjuntor, o disjuntor vai ter um número, né? Você vai pôr um número pra você saber. Nesse caso aqui, ó, eu ponho um tracinho, um número e um tracinho. Então, quem tiver lendo isso daí, vai entender aqui, ó, circuito número um. Na legenda a gente coloca, iluminação. Então, aqui, circuito um, aqui, circuito um, e aqui, circuito um. Tá? Então, você tá vendo que todo o circuito um tá passando por toda a extensão dessa instalação, e ele tá fase e neutro como circuito um. Agora, a gente vai fazer a legenda. Eu vou fazer o traço. Eu tô falando o fio, mas pode ser cabo também, tá bom, pessoal? Com isso, eu concluí o meu, a minha legenda. Posso colocar na legenda também? Beleza? Bem, pessoal, o que a gente mostrou pra vocês? Eu tenho que levar pra minha lâmpada, pra ela acender, a fonte geradora da minha instalação. Quem é a fonte geradora? É aquela tensão que a Eletropaulo, ou a Enel, ou a CEMIG, ou a empresa, a concessionária de energia, entrega lá no padrão de entrada. Pra essa lâmpada funcionar, eu tenho que aplicar em cima dela, 127 volts. Certo? 127 volts. Eu tenho esses 127 volts aonde? Na saída de um disjuntor, que é o meu dispositivo de proteção, mais um fio de neutro do barramento de neutro que eu vou ter lá no meu quadro de distribuição de circuito, meu QDC. depois eu vou fazer o quê? Eu vou ligar o meu interruptor paralelo da forma que eu posso acionar ele de um lado, a lâmpada acender, apagar do outro. Eu posso acionar de outro lado, ela acender e apagar desse. Então eu posso apagar ou acender aonde ele estiver. lembrando, o fase vai sempre no meio de um dos dois lados, o retorno sempre vai no meio de um dos dois lados e o neutro sempre vai direto na lâmpada. Tá bom? E depois eu tenho um fio de retorno que vai aqui no meio e dois fios que vai seguir pela minha tubulação. Ele vai sair de um, vai subir até a caixinha de teto, vai até a outra caixinha de teto e vai descer até o meu interruptor. Agora a gente vai mostrar pra você na prática como é que a gente faz essa instalação, ok? Bem pessoal, agora me acompanhem na parte prática que eu vou mostrar pra vocês que se você tiver atenção na hora de fazer o circuito unifilar, você vai conseguir fazer no local de instalação o mais fácil possível. Você vai ter o melhor entendimento. É isso que eu quero tirar nesse vídeo, aquela coisa de que ah, se eu não fizer presencial eu não vou conseguir fazer no dia a dia. Uma outra coisa muito interessante do curso online, esse que a gente tá falando pra vocês aqui, é o seguinte, se você esqueceu alguma coisa, você vai lá no vídeo, rebobina o vídeo, vê de novo e vai em frente. Na aula presencial não, se você fez ela e tá continuando o curso, você só vai poder tirar dúvida com o instrutor durante o seu curso. Então, o curso online ele tem essa vantagem, você poder rever várias vezes aquela instalação. então vamos acompanhar comigo. Eu vou pôr aqui no nosso painel didático o que a gente viu lá na outra aula que era o diagrama unifilar. Primeiro, eu vou representar os eletrodutos, tá ok? Então eu tenho um eletroduto que lá no meu diagrama unifilar eu representei por um traço, né? Eu tô chegando numa caixinha de derivação, dessa caixinha de derivação eu vou interligar com um eletroduto da caixinha de teto pra caixinha. Eu vou ter um eletroduto que eu vou ligar da caixinha de teto pra outra caixinha de teto, né? E vou fazer a ligação de um eletroduto da caixinha de teto e até o meu interruptor, da minha caixinha do meu interruptor. Lembrando aqui que o nosso ponto de luz nós vamos deixar nessa caixinha de teto aqui. Então lá no nosso diagrama unifilar a gente fez mais um eletroduto pro nosso sistema de iluminação. Mas aqui a gente não tem, então ele vai acabar aqui. Agora eu vou representar nesse painel a mesma coisa que eu representei lá no nosso quadrinho no nosso diagrama unifilar. está chegando do meu quadro de distribuição um fase certo? Que é, eu vou tirar o fio aqui pra vocês verem, ó, é um fase unêutro que é esse fase aqui que passa pra caixinha de lá. Então eu vou pôr aqui o fase, então ele vem de lá, ó, passa aqui e vai embora. Então aqui eu tenho um outro eletroduto que vai lá pro outro lugar. Então o condutor de fase, ele tá saindo de um disjuntor, tá passando por essa caixinha, ó, esse fio preto, vem pra cá, tá passando aqui, o outro fio preto aqui e tá indo embora da minha ligação. Pra mim isso daí é o circuito número 1 que é aquele circuito de iluminação. Junto com o circuito de iluminação, eu tenho o quê? O fio neutro. Então eu tenho que vir desde o quadro de ligação, né, do meu QDC, onde estão os disjuntores, do barramento de neutro eu vou tirar um fio e ele vai vir pra cá. E ele vai acompanhar esse fase até o fim do sistema de iluminação. Ó, e vou dar um número pra esse circuito, lembra lá? O circuito era o circuito número 1. circuito número 1, circuito número 1. Agora o que eu fiz? Eu passei o neutro aqui, ele veio pra cá, ó ele aqui, ó, vai passar aqui, eu vou derivar esse fio pro meu receptáculo, né? Eu vou derivar esse fio lá pro meu receptáculo onde eu vou ligar a minha lâmpada. Depois o que que eu tinha que fazer? Eu tinha que passar um fio, dois fios que era ligado de um interruptor até o outro. Dois fios direto. Se vocês perceberem aqui, ó, dois fios que eu pus na cor branca, certo? Eles vão passar por esse eletroduto, vão vir por esse eletroduto aqui, vai chegar nesse eletroduto e vai chegar até aqui, ó, até a minha outra caixinha onde vai estar o meu outro interruptor paralelo. Perfeito? Então eu vou fazer a indicação dessa daqui. Eu vou pôr dois fios aqui, eles passam por aqui, eu vou pôr dois fios aqui, eles seguem, vão descer aqui, dois fios pra minha, pra me ligar o meu interruptor paralelo, dois fios. Então, da mesma forma que tá lá naquele diagrama unifilar, eu tô fazendo aqui no eletroduto. Então você vai pegar dois fios dessa caixinha, pelo sistema que você tiver da sua instalação, você vai descer dois fios lá na sua, no outro interruptor e assim você já passou a ligação do fio paralelo. Agora nós temos alguns detalhes, certo? Primeiro detalhe, eu vou ter que ligar um fio fase aqui, certo? Um fio fase. Então eu vou ter que colocar a indicação do fio fase. essa é a indicação que nós temos lá no nosso diagrama unifilar, tá ok? Ele tá aqui, ó, e tem um fio fase da iluminação passando aqui. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou fazer uma derivação. Primeiro eu vou fazer as indicações no quadro, pra depois vocês entenderem como que é, tá? Eu vou ter que pegar o fio de fase e passar pra cá. Então eu tenho uma derivação que eu tenho que fazer. Esse fio aqui, ó, é o fio que tá chegando aqui embaixo. Então é esse fio que nós vamos derivar ali. Aguarda um minutinho que nós vamos terminar a instalação. Agora, eu tinha, eu falei pra vocês que o fio neutro, ele tinha que ir direto pro eletroduto, pro receptáculo. Então, ó, eu vou pegar um fio aqui e vou emendar ele, ó, eu peguei até um fio aqui, ó, eu deixei pra vocês, eu vou colocar um fio aqui, vou derivar pro meu receptáculo. Depois tá faltando o quê? Pelo nosso diagrama unifilar, tá faltando um retorno que vai do meio do meu interruptor paralelo até o nosso receptáculo. Então, é mais um retorno. Lembra que a gente deu a letra A pra ele? Tá ok? E é isso aí. Agora que eu fiz toda a representação, vocês podem notar que é a mesma coisa do diagrama unifilar, é igualzinho, não muda nada. E você consegue enxergar lá no seu diagrama unifilar quantos fios vão ter que passar em cada eletroduto. Então, vocês vão ver lá. Do eletroduto que chega na caixinha desse paralelo aqui, são três fios. Um, dois, três, ó. Nós temos três fios. Certo? Da caixinha que vai pra outra caixinha de teto, eu tenho quantos fios? Um, dois, três, quatro. Eu tenho aqui, um, dois, três, quatro. A poletinha é esse fio aqui? Esse fio aqui vai ficar aqui, nós vamos derivar ele. Ele vai estar ligado no fio fase pra poder fazer o funcionamento do nosso neutro, da nossa lâmpada. Vai sair quatro fios aqui? Vai chegar quatro fios lá, ó. Um, dois, três, quatro, que é esse fio que a gente tá fazendo aqui, beleza? Pra descer na minha caixa são quantos fios? Deixa eu tirar aqui pra você ver, ó. Três fios, ok? Três fios. Quantos fios tem aqui, ó? Três fios. Então, a ideia de você fazer o diagrama, de você riscar, é exatamente essa. Pra você não perder a atenção de quantos fios vão pra a sua instalação. Desculpe aí. Tá bom? agora eu vou fazer as conexões pra você verificar como é que a gente faz. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer a derivação do fio fase que vai pro meu interruptor. Então, dá uma acompanhada comigo. O primeiro fio que a gente tem que fazer é o fio de fase, tá vendo? Ele vai derivar no fio de fase do circuito de iluminação. Então, mais pra frente, né, num próximo vídeo aí, a gente vai falar de ferramenta pra eletricista, tá? Não perca o próximo, o outro vídeo, terceiro vídeo que a gente vai falar sobre ferramentas elétricas, tá? Tem gente que gosta de trabalhar com alicate universal, tem gente que gosta de trabalhar com alicate de bico, tem gente que gosta de trabalhar com decapador, aquele automato. Aqui, como é uma instalação simples, eu vou fazer só duas emendas, então eu vou usar o alicate de bico, só pra vocês entenderem. Eu vou deixar o fio pra não ficar muito comprido, né? Toda vez que eu vou fazer com um alicate sem ser o decapador, eu vou pegar, vou apertar o fio sem apertar muito, apenas pra mim morder a capa, vou virar 90 graus, ó, e vou fazer de novo, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. O meu dedo é o que faz o alicate assim, ó, abrir e fechar, ok? A mão toda suja aqui. Eu vou segurar o fio com esses dedos aqui, ó, certo? E o meu dedão vai ser a alavanca pra mim poder abrir o fio, certo? Desse jeito aqui, ok? Eu vou abrir o fio, aqui, já abriu o suficiente, tá ok? Agora eu vou decapar aqui, aperto, viro, aperto, viro, eu faço isso, vocês vão aprender a fazer isso com o tempo, tá? Ganhar essa sensibilidade, decapei o fio. Com o próprio bico do alicate, você vai abrir e vai fazer o alicate, fazer aqui um um furo, então com o alicate, com o bico do alicate, né, eu vou abrir um caminho aqui, pra mim poder passar o fio, ó, tá vendo lá o caminho? Eu vou colocar ele aqui, vou passar ele, eu vou passar ele lá dentro, aqui, ó, beleza? e agora com o alicate ou com a mão mesmo, mas é legal com o alicate pra ficar uma emenda bem pertinha, né, bem presa, eu vou passar aqui, ó, e eu vou fazendo este movimento aqui, ó, pessoal, eu vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo aqui, eu vou pegar o alicate e vou ficar apertando ele fazendo esse movimento, certo, ó, aqui, tá vendo a minha mão atrás, aqui, aqui, ó, certo, pra quê? Pra que ele fique bem, bem preso, tá bom? Agora a gente vai isolar essa emenda aí, ó, a gente vai pegar a fita isolante e a ideia é que a fita isolante fique sempre bem presa, ela tem uma cola, então o importante é você não ficar colocando muito a mão, então nós temos uma técnica de colocar ela aqui, ó, que é colocar ela no meio do fio, certo? Segurar ele aqui, ó, enrolar. Agora, quanto mais eu aperto, mais ela fecha. Então eu venho aqui, vou levando ela no sentido pra cobrir a emenda, né, quando eu achar que ela já está bem feita, eu vou segurar a parte de trás dela, onde não tem cola, e vou puxar. Tá vendo? Eu não pus o meu dedo na cola. Aí agora eu dou uma terminadinha. Agora a gente vai fazer a outra emenda, tá bom? Me acompanha aqui. eu vou passar no meio, aqui, ó, vou fechar e vou fazer esse movimento. Nesse sentido. E com alicate, naquele movimento de aperta e abre, no sentido também, eu quase fiz um outro fio, ela fica bem apertada, não corre e não dá mal contato, que essa é a intenção da emenda, né? Ela não ficar frouxa e não dá nenhum mal contato. Agora vamos isolar daquela forma, vamos colocar a fita isolante no meio, aqui, ó. Agora a gente vai ligar o receptáculo, nesse caso aqui, eu tenho dois fios, né? Lembra lá que o receptáculo tinha dois fios para mim fazer a ligação? Então eu vou ter que ligar aqui. Olá, pessoal, eu queria abrir uma parte aqui para explicar uma coisa para vocês que é muito importante quando a gente está exercendo a nossa função. A gente tem que pensar sempre na nossa segurança, correto? Eu comecei a fazer a minha instalação aqui e eu esqueci do equipamento essencial para a gente fazer, trabalhar com eletricidade, que é o nosso óculos de segurança, ok? Então vocês nunca vão fazer uma instalação sem o óculos de segurança, é extremamente importante, porque qualquer coisinha que vier no seu olho, ele pode ser irreversível e deixar você seco, tá bom? Então, corrigindo agora, nós vamos trabalhar com o óculos de segurança e vamos fazer a ligação do nosso receptáculo, vou decapar aqui o fio, né? vou ligar eu vou abrir aqui o fiozinho vou ligar ele vou ligar aqui vou decapar o outro abri o receptáculo o legal do diagrama unifilar é que ele fala para você quantos fios tem que ir em cada lugar pelo diagrama unifilar aqui no receptáculo eram dois fios no receptáculo eu tenho dois locais para colocar dois fios então não tem como eu não errar eu vou deixar ele só assim, pessoal sem fixar ele numa base porque você vai verificar que tipo de luminária você vai pôr você vai pôr um plafon né? o plafonier que é o nome correto né? é... uma luminária ou de alguma forma um suporte para colocar o soquete na hora de fazer a lâmpada funcionar eu vou deixar ele solto aqui que é para vocês verificarem como que é feita a ligação agora que eu já fiz todas as ligações está faltando ligar o que? o nosso interruptor beleza? então eu vou pegar aqui o interruptor esse aqui foi aquele que eu mostrei para vocês esse é o tradicional é o que vocês mais encontram no dia a dia tá bom? mas pode ter alguns modelos diferentes que é esse modelo aqui ó então eu vou ligar com esse outro tipo de interruptor que é o interruptor que vocês conseguem no dia a dia por isso é importante você verificar antes de fazer a instalação o interruptor que você está usando o equipamento que você está usando onde liga onde vai o neutro onde vai o fase onde vai o retorno tudo isso daí você tem que fazer uma verificação prévia antes de você até de mandar comprar o equipamento tá bom? eu vou ligar aqui numa fase num pó aqui pronto os três fios estão ligados o fase que é no meio e os dois da ponta que a gente verificou lá como é que que está eu vou colocar ele no suporte vou pegar o outro nós vamos ligar o outro eu vou cortar o excesso de fios aqui e Legenda Adriana Zanotto Agora a gente vai instalar a lâmpada e a gente vai verificar se está tudo funcionando direitinho, tá bom? Bem pessoal, agora a gente vai fazer o teste, ok? A gente vai verificar se eu consigo acender ele aqui. Eu vou... Ixi, ele travou. Coisas ao vivo é assim mesmo, pessoal. Olha lá, eu acionei ele aqui. Eu tenho a possibilidade de desligar essa lâmpada de dois pontos diferentes, desse interruptor e desse. Como eu liguei desse, eu vou desligar desse lado aqui. Pronto. A lâmpada está apagada. Eu tenho a possibilidade agora de acender ela dos dois lados. Então eu vou ligar daquele lado de lá. Liguei a lâmpada, ela está funcionando. E eu desligo a lâmpada. Então um teste que a gente costuma fazer é exatamente esse. Eu ligo aqui, desligo lá. Certo? Eu volto a ligar ele por aqui e desligo aqui. Isso quer dizer que o meu interruptor paralelo está ligado adequadamente. Como vocês puderam perceber, não é difícil de você fazer uma ligação desde que você entenda o diagrama. Então o importante é você saber os fios, de onde eles estão indo, para onde eles estão vindo, de onde eles estão vindo, quantos fios vêm aqui, quantos fios vão para outra caixinha, até chegar, está vendo os dois fios da lâmpada aqui, dois fios da lâmpada, até chegar os três fios no interruptor e assim a gente consegue fazer a instalação. De novo, olha só, pela internet, de longe, online, como vocês queiram, EAD, todas essas coisas via internet, ela vai funcionar normalmente, tá? E ainda você tem a possibilidade de poder rever o vídeo quantas vezes você quiser até poder tirar todas as suas dúvidas. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês que as técnicas de instalação para diferentes pontos acenderem em um mesmo lugar mudaram bastante. A gente tem mais coisas, mais técnicas novas e eu vou mostrar para vocês que a gente não vai precisar de tantos fios assim para poder fazer a ligação de dois pontos diferentes ou três ou quatro ou dez pontos diferentes, acender apenas um ponto de iluminação. Então aguarde a gente que no próximo vídeo a gente vai continuar com o nosso treinamento relâmpago de instalações elétricas. Fique com a gente!